Peguei minha irmã na cama com meu namorado e me vinguei destruindo a vida dela. Nunca, em toda a minha vida, pensei que estaria contando essa história no Reddit de todos os lugares, mas como tenho visto todo mundo compartilhando suas histórias de vingança, fiquei um pouco inspirada e decidi compartilhar a minha. Primeiro, uma pequena contextualização, nasci em uma família desfeita, meu pai era um viciado em drogas. Minha mãe, por outro lado, era a mulher mais gentil e forte que conheci. Felizmente, eles se separaram logo após o nascimento da minha irmã mais nova, que tinha apenas um ano a menos que eu. Puxei minha mãe. Minha irmã, no entanto, além da aparência da minha mãe, ela herdou todo o resto do pai. Agora, o lance é que meu pai era uma pessoa terrível pra caramba, mesmo antes de se tornar um viciado em drogas. Ele era arrogante, egoísta, insuportável e não só isso, ele também traiu minha mãe várias vezes enquanto ela estava grávida de mim e da minha irmã, além de também ter agredido ela fisicamente. Ele era tão horrível a ponto de quando ele se foi, minha mãe disse que foi o dia mais feliz da vida dela. Ela continuou nos criando, sozinha, enquanto meu pai ia para sei lá onde. E sabe de uma coisa? Eu nunca senti falta dele. Dezoito anos depois, eu e minha irmã estamos crescidas e o lance é que nunca fomos tão próximas assim. Brigávamos muito quando éramos mais novas, mas eram aquelas brigas comuns de irmãos. Conforme crescemos, brigamos menos e fomos capazes de conviver como todos os irmãos fazem, e embora eu não expressasse isso o tempo todo, eu amava ela. Aqui é onde tudo vai por água abaixo. No meu último ano do ensino médio, comecei a namorar um dos meus colegas de classe. Ele tinha acabado de se transferir durante aquele ano e disse que gostou de mim imediatamente, então me convidou para sair com ele, se eu estivesse interessada. Dei uma chance ao cara, correu extremamente bem e apenas dois meses depois estávamos oficialmente namorando. Ele era doce, me levava para almoçar, me levava para lugares e era um ótimo namorado em geral. Continuamos namorando durante nosso primeiro e segundo anos de faculdade, e ele vinha bastante para nossa casa, minha mãe até o deixava passar a noite. Chegou ao ponto em que ele ia até lá mesmo quando eu não estava e eu não pensei nada demais, até fiquei feliz que ele se sentisse tão à vontade lá. Até que um dia, cerca de um mês antes do nosso aniversário, mandei uma mensagem para ele dizendo que chegaria em casa mais tarde do que o normal porque ainda tinha algo a fazer na faculdade. Já estava no meu terceiro ano e estava mais ocupada do que antes. Como costumávamos voltar juntos para casa, ele me pergunta que horas acho que vou chegar e eu disse, provavelmente depois do jantar, para que ele pudesse me buscar então. Ele diz ok. Felizmente, consegui terminar mais cedo do que pensava, e em vez de mandar uma mensagem para ele me buscar, decidi surpreendê-lo indo até a casa dele, já que havia passado um tempo desde que passamos tempo juntos e eu sentia saudades dele. Quando cheguei lá, a irmã dele, com quem eu era bem próxima, estava visivelmente confusa e imediatamente me pergunta o que eu estava fazendo lá. Disse a ela que estava lá para ver o irmão dela e ela fica ainda mais confusa e diz, mas ele me disse que ia para sua casa te ver. Ele saiu há horas. Desta vez, sou eu quem está confusa, então virei rapidamente e voltei para casa, felizmente, nossas casas estavam a apenas 15 minutos de distância uma da outra, então cheguei rápido. Os próximos 20 minutos foram como um inferno. Chego em casa e vejo a bicicleta dele do lado de fora. A casa estava escura e faço o possível para entrar o mais silenciosamente possível. Quando cheguei ao topo da escada, escuto gemidos. Femininos e masculinos. Os masculinos soavam especialmente como o meu namorado. Lágrimas inundaram imediatamente meus olhos, eu nem precisava ver para saber que era ele, meu namorado de quase 3 anos, *** com a minha irmã. Meus pés de repente têm vontade própria e eu abro a porta com força, estava fervendo nesse ponto, a *** estava *** nele como um touro mecânico. Fiquei lá parada enquanto meu agora ex-namorado a empurra para longe dele, chocado enquanto ele coloca suas roupas de volta a uma velocidade incrível e começa a vomitar desculpas, mas eu não estava ouvindo nada. Estava soluçando tanto que mal conseguia respirar. O idiota me segue até embaixo e eu grito para ele sair naquele instante, senão eu contaria para toda a família dele. Ele sai. E eu fiquei lá com a minha irmã. Eu nem conseguia olhar para ela. Fiquei embaixo me acalmando até que minha mãe chegou em casa do trabalho. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado, mas eu ainda não contei. O jantar começou e eu senti vontade de chorar novamente. E sabe o que é pior? Quando minha irmã desceu e se sentou bem na minha frente, não vi nenhum vestígio de remorso ou culpa no rosto dela. Absolutamente nenhum remorso. Me senti mal, queria vomitar, e juro que em algum momento durante o jantar, a *** do demônio até sorriu. Uma semana passa e eu não digo nada. Estava tão magoada. Meu ex-namorado também não dizia nada. Nenhuma ligação, mensagens, nada. E minha irmã também não. Nem um maldito pedido de desculpas. Me senti derrotada, chorava várias vezes ao dia e nem conseguia me concentrar na faculdade. Um dia eu finalmente explodo e conto tudo para minha mãe. Ela estava extremamente decepcionada. Ela repreendeu minha irmã, mas ela nem parecia se importar. E de repente eu me lembrei, meu ex-namorado tinha me contado suas senhas, ele me disse no início do nosso relacionamento e eu nunca me dei ao trabalho de abrir porque nunca fui do tipo de fuçar nas mensagens do meu namorado, eu confiava no maldito, e isso é o que eu ganho. De qualquer forma, consegui abrir a conta do Facebook dele e lá eu vejo, centenas de mensagens entre ele e minha irmã. Eu me senti mal e com as pernas fracas. Eles estavam trocando mensagens por quase quatro meses naquela época. Tirei capturas de tela. Acontece que eles estavam saindo quando eu estava na faculdade. Nós três éramos de faculdades diferentes, minha irmã não conseguiu entrar na minha porque suas notas eram muito baixas, assim como as do meu namorado. Minha dor rapidamente se transformou em raiva e eu não queria nada mais do que fazê-los pagar. Não conseguia suportar a visão da minha irmã, o fato de ela ter ido pelas minhas costas assim por causa de um cara me deixou enojada. Supostamente deveríamos estar sempre lá uma para outra. Após um mês, pedi à minha mãe se poderia sair e morar com minha tia por um tempo, porque eu simplesmente não aguentava mais. Ela ficou triste, mas entendeu. Sentia tanto por ela, ela responsabilizou minha irmã pelo que ela fez, mas no final de final do dia, ainda era sua filha, então ela não poderia virar as costas completamente para ela. Eu não queria dar a ela o fardo de ter que escolher, então eu fiz isso. Então, me mudei e fui morar com minha tia, e prometi manter contato. Os próximos seis meses basicamente foram eu colocando minha vida de volta nos eixos, eu me tornei uma estudante trabalhadora e fiz alguns trabalhos freelance para ganhar algum dinheiro, e conforme comecei a ganhar mais, desisti completamente da faculdade e me tornei freelancer em tempo integral. Conforme os meses passavam, eu ganhava cada vez mais e tinha dinheiro mais do que suficiente para gastar comigo mesma, e a partir desse momento comecei a enviar dinheiro para minha mãe mensalmente. Um dia, fiquei curiosa e decidi verificar minha irmã e meu ex-namorado. Quando desbloqueei eles, instantaneamente me arrependi. Os idiotas ainda estavam juntos e minha irmã estava até ostentando o relacionamento deles no Instagram. De repente, era como se o tempo não tivesse passado, e eu estava com raiva novamente, olhei mais fotos e era óbvio que minha irmã estava completamente apaixonada por ele. As de movida pela raiva, enviei as capturas de tela que tirei antes e enviei para nossos primos e família e contei tudo a eles, todos acabaram odiando ela. E então eu enviei para a irmã do meu ex-namorado e também contei tudo a ela. Ela deu um soco nele e contou aos pais deles, e um dia depois, recebi uma mensagem deles pedindo desculpas em nome do filho deles. Isso me fez sentir um pouco melhor. Uma semana depois, minha mãe me pede para voltar para casa para passar o fim de semana. Desta vez, decidi dizer sim. Parei em um shopping no caminho para comprar um presente para minha mãe e adivinhe quem eu vejo? Meu ex-namorado, com uma garota que não era minha irmã, de mãos dadas. Ri muito. A vontade de pegar meu telefone para tirar uma foto e mandar para minha irmã era tão forte, mas me segurei. Isso não seria doloroso o suficiente. Então me escondi onde ele não podia me ver e o segui. Após cerca de uma hora, ela vai ao banheiro, eu a sigo. Me aproximei dela quando ela saiu da cabine e disse, o cara com quem você está é seu namorado. Ela pareceu um pouco assustada e confusa, mas mesmo assim respondeu assim. Rapidamente eu disse a ela que o mesmo cara estava namorando minha irmã no momento e até mostrei algumas fotos. A garota ficou completamente horrorizada. Ela disse que não tinha ideia de que ele estava vendo outra pessoa e eu lutei contra a vontade de rir. Eu disse a ela para se livrar dele rapidamente que eu contaria tudo que ela precisasse saber, mas também pedi a ela que não terminasse com ele ainda. Então ela inventou uma desculpa para ele sobre uma emergência em casa e eles seguiram caminhos separados pelo resto do dia. Nos encontramos em uma cafeteria perto do shopping depois. Lá, eu contei tudo, incluindo todos os detalhes sobre a traição. Quando terminei, ela ficou tão irritada, quase como se tivesse acontecido com ela, e então ela continua revelando que um ex-namorado dela há muito tempo também traiu ela. Conversamos mais um pouco, e à medida que o tempo passava, descobri que a garota era realmente doce e senti muito por ela ter se tornado vítima do meu ex-namorado também. Ela me perguntou se eu iria me vingar, e eu disse que sim, mas precisava da ajuda dela. Mas também disse a ela que ela poderia dizer não se não quisesse, mas ela disse que queria ajudar, então contei ela meu plano e ela estava totalmente a favor. Voltei para casa naquela noite empolgada, minha mãe parecia satisfeita e minha irmã parecia um pouco irritada. Mas eu não me importei, já que eu tinha o conhecimento de que meu ex-namorado, o cara por quem ela arruinou o nosso relacionamento, estava a caminho de arruinar o dela. A garota e eu conversamos pelas próximas três semanas em que estive lá e ela me enviava capturas de tela das conversas dela com meu ex, e também fotos deles juntos. Continuamos a conversar mesmo depois de eu voltar para a casa da minha tia, e exatamente dois meses depois de nos conhecermos, o plano finalmente estava em ação. Faltava uma semana para o aniversário do meu ex e da minha irmã, sim. Eles tinham um aniversário, e eu estava prestes a dar a ela o maior presente. Naquela época, meu ex tinha confessado para outra garota sobre o relacionamento com minha irmã, mas ela disse que estava tudo bem, e que eles ainda podiam ficar juntos porque ela não se importava. Ele não fazia ideia de que ela e eu éramos praticamente melhores amigas agora e tínhamos bolado um plano mestre para arruinar a vida dele. Voltei para casa novamente e passei a semana lá até o aniversário deles. Foi a semana mais longa da minha vida. Finalmente, o dia chegou, e depois que minha irmã saiu para ir à casa dele, esperei algumas horas. Em seguida, liguei por vídeo para a irmã dele para perguntar se os dois idiotas estavam em casa, ela disse que sim. Então eu enviei. Dezenas de fotos do meu ex com a outra garota e capturas de tela de suas conversas, nas quais ele estava dizendo o quanto a amava e como estava planejando deixar minha irmã por ela em breve. Havia uma em que ele até expressou o quanto a achava irritante e que às vezes queria estrangulá-la. Um monte de outras capturas de tela em que ele a insultava, chamava ela de estúpida, desesperada e muitas outras coisas. Ele também disse que ela era horrível na cama e que fazia muito barulho, e que mal a tocava nos últimos dias. Que dó. Mas não foi o suficiente para mim, o toque final foi um vídeo de três minutos da minha amiga e meu ex. Sim, ela me deu total consentimento para enviar. Ela estava por cima, exatamente como encontrei minha irmã e meu ex antes. Mas cortei o vídeo para que o rosto dela não fosse mostrado, mas o dele estava bem visível. Foi hilário, o idiota estava aproveitando muito e eu sabia que minha irmã provavelmente teria um ataque assim que visse. Depois, esperei. Ainda estava no vídeo com a irmã dele, e depois de um tempo, nós ouvimos. Gritos, objetos sendo jogados, mais gritos, a irmã dele sobe para verificar o que estava acontecendo e eu ouvi tudo. Minha irmã estava soluçando e o que é ainda mais perturbador é que meu ex nem tentou negar nada disso, e pediu que ela apenas saísse. Eu e a irmã dela conversamos mais um pouco e ela me conta como nunca gostou da minha irmã e seus pais também não, eles disseram que ignoravam sempre que ela fosse visitá-los. Ela até perguntava sobre mim às vezes só para irritá-la. Aproximadamente uma hora depois, minha irmã finalmente volta para casa e eu fiquei sentada lá, sorrindo como um demônio enquanto ela entra na sala de estar, com o rosto inchado de tanto chorar. Nossos olhos se encontram e eu sorri para ela e disse, você merece isso, antes de subir as escadas. Eu não falo mais com ela e durante dias ela se recusa a sair sequer do quarto. A satisfação que senti estava nas alturas e até disse para minha mãe que poderia voltar a morar lá. Mas não terminou por aí, porque meu ex havia engravidado minha irmã. Uma parte enorme de mim não estava chocada. Mas minha mãe, é claro, estava desapontada. Tivemos que contar para o resto da família e todos eles também ficaram desapontados com ela. Antes de ela dar à luz, minha irmã disse para minha mãe que ia morar com a família do meu ex, já que eles precisavam cuidar do bebê, e minha mãe recusou a permitir que ele colocasse os pés na nossa casa novamente. Mas como nossas casas eram bem próximas, ela concordou. Era patético, estava claro que ela ainda queria estar com ele mesmo depois de tudo que ele fez, mas ei, isso não era mais meu problema. No entanto, de acordo com a irmã do meu ex, os pais dela não estavam muito felizes com toda a situação, e embora meu ex tenha dito que assumiria a responsabilidade pelo filho deles, ele não queria mais nada com minha irmã. Maldito e imbecil. Então continuei vivendo minha vida, trabalhando, saindo e focando em me tornar ainda melhor. Não demorou muito para que eu finalmente voltasse a ser feliz e toda a dor e traição pareciam uma memória distante. Me reconectei com meus velhos amigos e até comecei a namorar novamente. Também mantive contato com a garota que me ajudou com minha vingança, ela, é claro, terminou com meu ex, terminou com ele logo no dia seguinte, e agora somos realmente boas amigas, nos encontramos quando podemos. Não mantenho contato algum com minha irmã, mas segundo a irmã do meu ex, ela está absolutamente miserável porque teve que abandonar a faculdade e meu ex mal falava com ela. Sempre estava fora, às vezes por dias, e até trazia garotas para casa em várias ocasiões e... com elas na mesma casa onde minha irmã grávida estava. Ele também não estava presente quando ela deu à luz. Eu não senti pena dela em absoluto, já que ela escolheu ficar com ele, mas eu senti a pena do bebê por ter aqueles dois imbecis como pais. Eles iam à nossa casa pelo menos três vezes por semana para ver minha mãe e minha irmã ignorava completamente minha existência. Adivinha? A v**** ainda não pediu desculpas. Naquela época, eu realmente não me importava, então ignorei isso. Mas, uma vez, eu gentilmente ofereci para comprar algumas roupas para o bebê dela e ela me olhou com o olhar mais nojento possível antes de dizer, não precisamos da merda do seu dinheiro. Fiquei chocada, e em seguida, fiquei irritada novamente. Certo então, se era assim que ela queria jogar. Curiosamente, encontrei meu ex em um bar apenas alguns dias depois. Ele estava péssimo, e questionei o que eu já vi nele. Ele me vê e na verdade parece feliz. Eu, por outro lado, não sentia mais nada por ele, apenas nojo. Ele tenta fazer uma conversa, me dizendo que eu estava ótima e até pede desculpas. Fiquei chocada, mas o pedido de desculpas dele já não significava nada para mim. Mais tarde naquela noite, recebo várias mensagens dele. Ele estava pedindo desculpas novamente, e depois passou a dizer o quanto se arrependia de ter me traído, implorando por outra chance e jurando que dessa vez as coisas seriam diferentes, e que ele mudaria por mim. Ritão alto que caí da minha cama. O oceano secaria antes de eu sequer pensar em aceitar aquele idiota de volta. Mas como minha irmã me irritou mais uma vez e eu estava me sentindo um pouco mesquinha, enviei ela às capturas de tela daquelas mensagens com a legenda, Esse é o pai do seu bebê? Eu sabia que ela ainda estava apaixonada por ele mesmo depois de tudo e sabia que isso a machucaria ao ver como ele estava disposto a mudar por mim, mas não por ela, a mãe do maldito filho dele. Ele mal dava dinheiro para o filho deles, eram apenas os pais dele e minha mãe que a apoiavam financeiramente. Ela me bloqueou. Haha! E não, eu nunca voltaria com meu ex. A última vez que ouvi falar dele, ele começou a usar drogas. Avançando para o presente, continuo prosperando enquanto ela continua miserável. Recentemente, tivemos uma reunião de família e em determinado momento ela diz aos nossos parentes que está passando por um momento difícil, e um dos nossos primos olha bem nos olhos dela e diz, Bem, talvez se você não tivesse t***o com o namorado da sua irmã, você não estaria nessa situação. Ela ficou absolutamente perplexa, lágrimas nos olhos e eu quase engasguei com o vinho para não rir. Provavelmente, ela não achava que eles soubessem. Bem, agora ela sabe e todos não se preocuparam em esconder o quanto a desprezavam. Ela não tinha ninguém ao seu lado e era considerada a decepção da família, mas ela só tem a si mesma para culpar. Algumas pessoas não acreditam, e sinceramente eu entendo, RS. Eu gostaria que fosse mentira. De verdade. Esse evento em particular causou muito estresse em toda a nossa família, mas eu entendo alguns de vocês. Sobre a garota que me ajudou, na verdade eu fiquei muito chocada com o quanto ela estava disposta a participar, certamente houve momentos em que tive medo de que ela me entregasse para meu ex e minha irmã, mas acho que tudo isso só a fez lembrar da situação dela com o ex, e ela também parecia irritada por ser colocada na posição de amante, RS. Eu não esperava que ela enviasse um vídeo, perguntei a ela tantas vezes se ela tinha certeza. Meu ex era uma pessoa horrível, mas era atraente e bom na cama, por mais que eu odeie admitir. Ela basicamente o usou para sexo e eu não vejo nada de errado nisso, ele mereceu. E sinceramente, eu teria feito mesmo se fosse o contrário. Entendo porque pode parecer inventado, mas eu literalmente testemunhei coisas muito mais loucas acontecerem. Tive uma amiga que recebeu um vídeo do namorado dela na época com outra garota, a garota enviou porque queria o namorado só para ela. Isso acontece com mais frequência do que se possa pensar. As pessoas podem ser loucas pra caramba hoje em dia, mas novamente, entendo porque pode parecer inacreditável. Acredite no que quiser. Ora 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 ora, se não são as consequências de minhas ações. É muita ignorância dessa irmã achar que um relacionamento que começa com a traição iria durar. Ela foi cruel e arrogante, e agora está colhendo o que plantou. E apesar de eu sentir um pouco de pena da situação dela, ainda acho que ela merece tudo o que está passando agora. Você gostaria de entrar em um relacionamento em que você fosse madrasta do filho da irmã com quem te traí? Como alguma mulher poderia dizer não? A melhor parte é saber que em algum momento em um futuro não muito distante, aquele bebê descobrirá como seus pais são perdedores, e com alguma justiça, ficará ressentido com eles. Não haverá absolutamente nenhuma maneira de manter uma história como essa em segredo. O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos.